Roberto Figueiredo, mais conhecido como o doutor... O nome, na verdade, é bactéria, o apelido é Roberto. Tá, o apelido virou Roberto já. Eu falo que podia ser pior, né? Eu falo que podia ser doutor verme, doutor ameba, doutor... Bactéria é simpática. Não é simpática. Doutor parasita, doutor ameba... Nossa, eu pensou... Nossa, meu Deus do céu. É melhor doutor bactéria, né? Eu prefiro. Até porque existem bactérias do bem, não é isso? A grande maioria das bactérias são do bem. O nosso corpo, por exemplo, 90% do nosso corpo são germes. 90%. Vai partir do princípio que 70% da gente é água. Qual é a definição de ser humano? Nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Tá certo. Nós somos uma caixa d'água contaminada. E a maioria dessas bactérias, elas são do bem, que elas nos protegem, como se fosse uma simbiose. Eles nos protegem. Por isso que quando você toma antibiótico, a minha grande discussão com os médicos que eu falo, que é o seguinte, que quando ele te dá um antibiótico, antibiótico, obrigatoriamente, acabou o antibiótico, espera 24 horas e tem que entrar com probióticos e pré-bióticos. Eu te explico por quê. Porque o nosso organismo, você imagina que o nosso organismo é um ônibus. Certo. Cheio de policiais. Tá. Cheio de policiais. Então, o bandido não entra, que seria a bactéria patogênica. Ela não entra, porque nós estamos cheios de policiais dentro. Quando você toma antibiótico, o antibiótico não mata somente o que está te fazendo mal. Ele mata todas as sensíveis, inclusive bactérias que estão te protegendo. Perfeito. Então, seria a mesma coisa que aquele ônibus, você matar 40%, 50% dos policiais que estão lá dentro. Então, você vai abrir o campo para quê? Para entrar ladrões, para entrar bandidos, para entrar bactérias patogênicas que dão doença. Então, o que você teria que fazer? Você espera 24 horas para o seu organismo se auto-limpar. O organismo da gente faz uma auto-limpeza. espera 24 horas e você entra com um prebiótico e com um probiótico. Qual a diferença? O probiótico são os germes, são as bactérias, as bactérias do bem. Você pode tomar isso em termos de farmácia, o médico te dá uma receita, você vai e toma esses probióticos. Ou pode iogurte, são kefir, são aquelas coisas que você toma prebióticos naturais. O probiótico é naturais. E o prebiótico, você está dando um apoio, uma base de alimento para elas poderem crescer. Novamente, porque elas foram atacadas durante os sete dias com o remédio ali. É uma maçã, uma pera, uma barra de cereais, qualquer cereais para ter uma base para essas bactérias crescerem, para se auto-repor. Você sabe quanto tempo demora se você deixar o seu organismo para ele repor o que você destruiu com antibióticos? Demora um ano. Um ano se eu não tomar nada para ajudar ali. Para ela repor, para ela refazer aquele seu microbioma, que é o seu ônibus, para encher de policial de novo o seu ônibus. Por isso que muita gente, logo depois do antibiótico, fala, meu Deus, acho que não fez efeito. Passou uma semana, estou com uma dor de garganta, estou com uma infecção de garganta. Para uma outra situação. Para outra situação. Aí você vai e você toma outro antibiótico. Quer dizer, a sua bactérias já estava lá embaixo, reduz mais ainda. E por isso que vai pegando uma sequência para outra. Gente, agora, então peraí, peraí, receitinha para casa. Então, se eu estiver tomando uma sequência de antibióticos, naturalmente, o que seria legal a pessoa comer? Então, o que você faz? Primeiro, não sou contra antibióticos, tá? Sim. A partir do princípio que o médico vai te dar se ocorre realmente necessidade. Se for vírus, vírus não se dá antibiótico, porque vírus só ataca a bactéria. Você fala assim, eu acho que você está com uma infecção viral, vou te dar antibiótico. Esse é um erro maior do mundo. Até porque, é legal, mas a pessoa pode ter essa dúvida. Então, vamos lá. A bactéria é um ser vivo. Quando você fala de microbiologia, microbiologia é o estudo dos seres vivos microscópicos. Perfeito. Quando você fala de bactéria, a bactéria tem uma célula. Que é um ser vivo. É um ser vivo. Agora, o vírus não é considerado um ser vivo, porque me corrija se eu estiver errado para lembrar da escola. Você tem um DNA envolto por uma camada proteica, não é isso? Isso, e não tem célula. É isso aí? É só aquilo? Ou seja, ele tem que encontrar a célula para quando engatar ali, entrar na célula e começar a se produzir dentro daquela célula, porque ali é o ambiente interessante, é isso? Por isso é que... Passei de ano, Doutor. Nossa, aí, valeu. Depois vamos perguntar essa neurose. Porque essa Marcia é neurótica. Nossa, então... Essa mulher, pelo amor de Deus. Você conhece essa bactéria? Você conhece ela? Isso, é uma bactéria... Está louco, viu? Por isso que o pessoal falava que o vírus, se lembra, ele vai entrar nas células da garganta, nas células do pulmão. Entrar por quê? Porque ele não tem célula. Isso. Então, ele não pode reproduzir. Não pode reproduzir. Então, olha só que interessante isso. Se eu colocar uma bactéria nessa mesa e der condições de alimento e umidade para ela, ela vai reproduzir. Porque ela tem célula. E numa célula vai dar duas, duas dá quatro, quatro dá oito. Foi o Fleming que viu isso a primeira vez? Ah, o Fleming não. O Fleming viu fungo. Ele viu o bolor. Ele viu o fungo, viu o bolor. Ele viu o bolor. Ele estava estudando uma bactéria, aí ele pôs uma placa, essas placas para o gel. Ah, o fungo não deixou a bactéria crescer. Isso. E qualquer um, olha só a importância do pensamento científico. Qualquer um falava, estragou. Joga fora. Ele falou, por que estragou? Putz. Entende? E mudou toda a medicina. Mudou tudo. Então, a ideia do cientista é o que perguntam por quê. É. Não o que aceitam. Entendeu? Essa é a grande diferença. Ou seja, o cientista não tem a resposta, ele tem a pergunta. A pergunta. Por que aconteceu isso? E atrás daquilo. É coisa que o homem lá caiu a maçã na cabeça dele. É normal cair, mas ele falou, por que caiu?